Vídeo de hoje nós vamos ver quantas garrafas de cervejas são necessárias para parar um tiro de revólver calibre 38 e para esse vídeo não ficar muito repetitivo também trouxe aqui várias outras coisas para a gente atirar e pegar o efeito visual em super câmera lenta, bora! Bom então vamos começar nosso primeiro alvo vai ser essa massazinha aqui vamos ver como é que vai ficar isso eu acho que nunca tirei uma coisa tão pequena que vai dar um efeito interessante lembrando o pessoal nós estamos no clube de tiro portanto local 100% adequado e controlado para fazer esse tipo de experimento eu arrumei minha gopro a gente vai ter imagem primeira pessoa então deu atirando e essa câmera vou deixar mais fechado a munição que a gente vai utilizar vai ser a ponta oca semi jaquetada agora sim hein tem a super câmera lenta tem a gopro tem a nossa câmera vamos ver se eu acerto né o pregão parece que eu tô com Parkinson pegamos a gopro para vir ver vai ser uma maravilha pelo jeito casqueiro em pedação aqui vamos ver na câmera lenta nossa pegou bem na pontinha ali casqueirando mesmo mas eu achei que ficou até mais legal ficou sensacional que deu para ver a metade que ficou inteiro na onde acertou abriu ali parecia em uma escala menor para aquele tiro de 12 na melancia vamos agora para o nosso próximo alvo ó agora o solzão veio em nossos próximos eu tenho esses dois tipos de batata a normal e a batata doce ela tem uma densidade bem maior cru ela é bem mais dura eu acho que vai dar um efeito visual muito interessante vamos começar com a menorzinha aqui como sempre um cara prevenido tem que ser um canivete para a gente fazer uma operação aqui deixar ela em pezinha olha só perfeita para nossa batata vamos usar a mesa munição ponta oca é interessante que ela não tem tanto suco igual a maçã né praticamente zero ali o líquido que ela tem dentro vai ser um impacto mais seco sentar aqui dá bem rente a câmera lenta é só acho que eu peguei bem em caramba assistam aí como é que ficou na super câmera lenta maluco que explosão foi essa em acertei bem no centro nossa ficou muito louco parece efeito especial de Hollywood mas é que a gente faz na vida real né vamos agora para a nossa batata doce que ela é maior mais densa eu acho que vai dar um efeito mais legal ainda e ainda temos muita coisa interessante em uma tirar ainda em lata de tinta que a gente não faz vídeo mais ou menos não se você já tá curtindo já curtiu essas imagens quiser já deixar um lequezinho para fortalecer para o YouTube te entregar meus vídeos eu fico muito agradecido nossa batatona tá irado hein vamos lá rapaziada agora vocês vão ver o carregando aqui em primeira pessoa na GoPro espero que esteja dando pra ver se tem uma lente bem angular com certeza tá dando pra ver voou um pedaço no carro ali eu sabia que ia dar uma explosão mais forte nossa foi muito forte é praticamente é como se fosse colocar um explosivo no negócio explodiu vamos ver aqui nossa senhora como transformar uma coisa simples numa imagem sensacional ficou muito louco agora vamos para as nossas latas pressurizadas temos aqui uma lata de tinta que vocês me pedem muito e uma lata de desodorante vamos primeiro na lata de tinta pois nós temos as nossas coronitas vai ficar louco hein essa vou deixar essa imagem um pouco mais aberta na real eu vou vim até mais longe pode ser que voe tinta bom mudei a super câmera lenta aqui para 3.500 frames por segundo deixar uma imagem um pouco mais aberta que vai voar tinta ali vai ser legal a gente tiver a tinta voando espero que não venha até aqui ela também é uma distância maior nossa tem esse lugarzinho aqui específico a gente gravar foi a melhor coisa que aconteceu nesse canal nossa a lata voou aqui para trás maluco vocês viram isso de óculos de proteção e tudo olha ali olha que louco o rasgão aqui vou levar ela para limpar sujeira depois né vacilei eu comprei uma lona para forrar ali o chão esqueci vamos ver a câmera lenta nossa olha só vou um pedacinho de tinta nessa câmera espero que não tenha voado na lente da câmera lenta não não tá suave mais uma imagem fantástica deu para ver ali né quando acerta o tiro vazamento da pressão e ela tá saindo voando assim Parece na câmera lenta que voou pouco, né? Mas aqui a gente viu como saiu de lá, passou aqui por cima e ainda foi cair lá embaixo no morro. Como me veio aqui uma ideia, imagina enfileirar várias de cores diferentes e dar um tiro com rifle muito forte pra atravessar todas assim, com a imagem da câmera lenta lateral. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga essa ideia aqui. E agora vamos pro nosso próximo. Próximo e último antes do nosso gran finale latinha de desodorante. Vou até passar aqui. Aproveitar que tá cheinha, né? Vamos ver a diferença agora. Essa lata tá bem mais pressurizada, não é de tinta, mas eu acho que ela vai dar uma explosão mais legal ainda. Vamos lá, fechar o zoom aqui. Nem vou me aproximar mais, tô confiante, não errei nada hoje. Vou atirar essa distância maior aqui. Mas que a lata seja menor, a gente é embaçado. Faz tempo também que eu não vacilo com a câmera lenta, hein? Esquecer de filmar, esquecer de parar. Vou dar os tiros que a gente já usou aqui. Hollow point. Passar um perfume aqui no ar. Ah, moleque, aqui a gente não erra. Nossa, olha. O caninho do negócio saiu pra fora aqui, ó. Olha que louco. Empurrou o caninho pra fora. Mas o pai tá bom de mira, hein? Olha só, arrancou o X do Axie. Nossa, a imagem ficou pesada demais. Ele saiu igual um tornado ali, girando. Muito louco. Agora vamos para o nosso gran finale. Quantas garrafas de cerveja para um tiro de 38? Ó, deixei elas perfeitamente alinhadas. Quantas vocês acham que passa? Eu acho que vai passar umas quatro só. Já tá geladaça isso aí. Vai tomar tudo. Calor desgraçado. Vou deixar vocês aqui. Vai fazer uma escadinha agora. Câmera lenta. Essa. E dessa vez eu preciso ficar bem alinhado, né? Ficar aqui, ó. Lembrando, como sempre falo, estou com todas as medidas de segurança, de proteção, de óculos. Estamos cem por cento prevenidos também. Caramba, eu tô pensando até em deitar aqui, agachar, porque eu tô mais alto. Aqui é o alinhamento perfeito. Nossa senhora. Ó, errei por uma, hein? Falei quatro, foram cinco. Tinha um nove. Nossa, olha que louco. Moeu a cerveja. Olha isso. Agora eu não sei se o tiro realmente atravessou quatro. Ou se, sei lá, uma bateu na outra. Ah, não. Só pelo jeito que ficou aqui, ó. Realmente. Atravessou. Eu tô com uma sede vendo essas coronas pingando. Sorte que elas tão quentes, não dá nem. Bom, vamos ver aqui na câmera lenta. Dá pra dar mais um tiro em um outro ângulo, hein? Com aquelas ali. Nossa, que cheiro de cerveja. Tá torturante isso aqui. Passando calor, atirando em cerveja. Só eu mesmo. Nossa senhora, eu achei que ia dar pra ver o projétil atravessando o vidro. Mas, meu, o impacto é tão forte com a ponta oca que ela explode. Não dá pra ver nada. Explodiu tudo. Vamos finalizar aquelas ali de outro ângulo aqui agora. Eu vou pegar um ângulo de trás agora pra gente ver elas explodindo. E como não vai dar pra ver todas, eu vou guardar três como recompensa pra mais tarde. Então, eu vou colocar a câmera lenta aqui bem rente pra gente ver a imagem bem fechada do impacto no vidro em câmera lenta nesse ângulo aqui, que é mais legal. Eu só tinha deixado naquele lateral que eu realmente achei que a gente ia conseguir ver o projétil atravessando o vidro, mas não deu. Vamos lá, rapaziada. Então, nossa última cena aqui. Eu até mudei o ambiente aqui. Como vocês sabem, se a gente tiver o nosso objeto no sol e uma sombra no fundo, a imagem da câmera lenta ficar dez vezes mais bonita. Taca ali a ação. E agora a gente vai pegar o impacto do projétil ali bem rente na nossa super câmera lenta. Peguei essa carga aqui. Talvez tá até um pouco mais lenta. Então, a gente vai conseguir ver bem mais legal esse impacto na primeira garrafa. Nossa, que explosão. Caraca, que pesada essa imagem. Vocês viram isso na hora do impacto? Como o vidro quebra rápido, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você não viu. Na hora do impacto, a parte de cima ali já quebra inteira. Antes de começar a voar o pedaço, já vaza ali por cima. E ela abre assim, ó. 100%. Muito louco essa imagem. Curti demais. Realmente, essa câmera lenta é muito legal. Esse foi o vídeo de hoje. Você chegou aqui até o final. Gostou do vídeo? Acho que eu mereci. Deixa o likezinho. Isso ajuda bastante. Espero que todas as redes sociais, todas as informações que você possa precisar. De músicas, essas coisas. Tá sempre tudo aqui embaixo na descrição. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.